Goblin Slayer Episódio 3, os deuses finalmente rolam os dados, rolaram o D20, quem tirou o maior acerto? Se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês, Goblin Slayer Episódio 3, que as coisas começam a tomar forma, o grupo começa a se expandir. Temos boas referências ao bom e velho RPG de mesa, que eu tenho certeza que se você já jogou ou conhece um pouquinho, vai curtir bastante. Antes de eu falar, poxa, só mandar um recado pra uma galera, a galera tá comparando Goblin Slayer com Berserk, cara, não tem nada a ver. Essa galera acho que cheira cueca antes de falar essas besteiras aí. Não adianta você comparar obras e querer desenvolvimento de personagens parecidos com aquela obra. O Berserk em sua essência é um dark fantasy puro, baseado na espada e feitiçaria, baseado em Conan. Em um outro livro que eu já mandei aqui, do Elric de Mene Bonet. Então, cara, o Berserk tem várias referências em outras obras, dark fantasy. O Goblin Slayer começa num estilo fantasy, mas é muito voltado a referências de RPG. Não tem como você comparar, não tem como você querer um desenvolvimento. Até porque o anime vai ser curto, só 12 episódios. O mangá também não teve tanto desenvolvimento, tá com 28 capítulos só. Não adianta, você nunca vai achar nenhuma obra com desenvolvimento parecido com o Berserk. Então, não faça essas comparações bobas. Curte o anime aí de uma forma totalmente nova, sem ficar colocando coisas na balança. E esse anime começa com uma introdução bem legal, falando que os deuses da luz e da ordem, e os deuses da escuridão e do caos, rolavam dados, né? Rolavam dados pra saber quem iria governar o universo, antes mesmo da criação do planeta da vida. Então, temos a apresentação meio que de um panteão dos deuses, assim como temos nos RPGs. No RPG, se você não sabe, essa parte de panteão, os deuses, eles são mais fortes quanto mais pessoas acreditam neles. Então, quanto mais seguidores os deuses têm, mais fortes eles são. Ainda não foi apresentado em Goblin Slayer, nem mesmo no mangá, essa parte do panteão dos deuses. Mas aqui temos uma introdução. Lembra no vídeo anterior que eu coloquei uma censura falando sobre isso? Era basicamente isso, como se os personagens do anime fossem bonecos num tabuleiro dos deuses. Os deuses rolam os dados pra saber qual movimento o personagem irá fazer. E tem uma coisa, quando eu falo de RPG, eu falo do clássico, aquele roleplay game, o jogo de interpretação. Aquele lançado nos anos 80, Dungeons & Dragons. Quando você pensa, ah, vou ver Overlord porque ele é baseado em RPG. Não, ele não é baseado em um RPG, ele é baseado em um MMORPG, que é uma coisa totalmente diferente, tá? Quando a gente fala, por exemplo, Zelda é um RPG, nos anos 90 a galera torcia totalmente o nariz, porque não tem interpretação. Na sua essência, o RPG é aquela parte, você interpreta o seu personagem, entendeu? Você não guia ele por um caminho, por um trilho, com diálogos prontos. Então, mas acabou se tornando, então assim, esse anime com certeza é um dos mais puros aí baseado em RPG. Mesmo se você pegar Lodos War, não temos essas referências aos dados, ao tabuleiro, ao panteão dos deuses. Então, esse anime vem se tornando uma das melhores referências ao RPG clássico. E esse rolar de dados dos deuses pra escolher quem seria o lado que comandaria o mundo, né? Não mostra, lógico, quem ganha, mas eu estou pendendo aí pra que o lado do caos ganhou. E olha só que legal, vamos expandir agora um grupo, vamos ter um grupo formado com todas as classes certinhas, né? Geralmente, se você jogar lá no RPG, todo mundo ou queria ser o cavaleiro, ou queria ser o barbo, tinha dois do mesmo, né? Do mesmo, da mesma classe no grupo. E aqui temos uma classe separadinha, porque começa o anime com a jovem arqueira. Nisso entra um anão. E aqui temos uma referência bem legal à Senhor dos Anéis. Mas, aquela velha rixa entre elfos e anões está presente no anime de Goblinslayer. E ele procura pelo cortador de barbas, né? O Birdcutter. Então, eles não falam o nome correto. O Orc Bogue e o cortador de barbas. Aqui fala também que a Elfa é descendente das fadas. E os dois estão procurando. E chega o nosso terceiro personagem, que é um homem lagarto, que é a Pazibus. Os dois é um cara, apesar de grande, parecer um dragão, ele é um cara extremamente calmo, da paz. É um personagem bem legal. E enquanto discutem o nome correto de chamar o nosso querido Goblinslayer, ele aparece adentra para completar mais uma missão, lógico, matador de Goblins. Os três, então, pedem uma audiência, uma reunião com o Goblinslayer. E a sacerdotisa quer ir junto. Ele fala, não, vai descansar lá, fica de boa. Mas, enquanto eles vão para a reunião, a sacerdotisa seita lá, meio triste, queria ir também. Nisso chega uma bruxa, que já é classe prata. Essa personagem vai aparecer mais para frente. E ela começa a conversar ali com a sacerdotisa, dizendo que ele procurou ela para desvendar um misterioso pergaminho. E esse pergaminho vai ser muito importante mais para frente. Não é revelado agora, também não vou dar spoiler para vocês. E ele procura essa bruxa para desvendar o uso desse pergaminho. É o que eu falo, é onde brilha a mágica de Goblinslayer. Como as lutas são feitas. Esse pergaminho vai ser muito importante, provavelmente, no próximo episódio. Na sala de reunião, temos a jovem elfa, uma jovem de 2 mil anos, olha só. E ela é extremamente impulsiva. E ela já fala, queremos você para ajudar, porque uma horda de demônios está se formando para invadir os reinos. E o Goblinslayer fala, não, eu só mato Goblins. Ele já disse, eu não quero salvar o mundo. Eu só quero matar Goblins. E ela fica brava, como você pode pensar assim? Mas aí o anão e o homem lagarto, eles apazigam ali e falam, não, temos alguns Goblins sim para matar. Até porque achamos que os Goblins estão sendo aquela massa de manobra para os demônios, para atacar os vilarejos. Então o Goblinslayer na hora aceita. Ele fala, não, eu aceito, vamos matar Goblins. Inclusive ele pergunta sobre o campeão ou o soberano Goblin, se algum apareceu. E eles não entendem, né? O que é isso? O que é um campeão Goblin, um soberano? Seria basicamente um Goblin do nível platina, né? Que seria o nível de um herói do mundo de Goblinslayer. Então imagina o poderio de um Goblin desse, do mesmo nível de um herói platina. Que é bem raro aparecer no nosso mundo. E eles explicam o plano, que está tendo uma reunião entre todas as raças. E mandaram os três como arautos, né? Para tentar chamar o Goblinslayer e formar um grupo de investigação para saber o que está acontecendo. Tanto no exército demônio, e claro, para bater os Goblins. Que estão atazanando a vida de vários vilarejos, de várias pessoas. Então eles fecham ali o acordo. O Goblinslayer, lógico que vai por causa dos Goblins. A sacerdotisa pede para ir junto e fala, não. Mas ela insiste e acabam indo aí nessa empreitada, nessa nova batalha. E aqui temos uma cena bem interessante. Porque eles estão na sua viagem até a toca dos Goblins. Mas eles param ali para um descanso, né? Comer alguma coisa, confraternizar. E vemos o quanto o Goblin, o Goblinlayer, ele é deslocado. Ele não consegue conversar com as pessoas. Cada um conta um pouquinho de sua história. O Homem-Largato, por exemplo, adora cozinhar. Ele quer atingir o seu Nirvana e se tornar um dragão completo. Tirando toda a heresia do seu corpo. O anão só quer beber o seu vinho feito. A Elfa, ela dá uma coisa aqui chamada Lembas. Que tem no Senhor dos Anéis também. Que é um pãozinho, um biscoitinho élfico. É uma referência de Senhor dos Anéis para quem já leu o livro. Ou assistiu o filme, acho que no filme também tem. Ela dá um pouco de Lembas para eles. Então tem várias referências aqui a essas obras. Como o próprio Senhor dos Anéis. E um detalhe interessante é cada um contando como acha que os Goblins surgiram, né? Alguns falam que ele vem do subterrâneo. Outros falam que se você fazer alguma coisa ruim, você se transforma no Goblin. E o Goblin Slayer, ele acha que ele veio da Lua. Tem duas luas no céu do mundo de Goblin Slayer. E ele diz que os Goblins vêm da Lua. A Lua Verde é da onde os Goblins vêm. Pode parecer meio maluco isso, galera. Mas depois de eu ler o último capítulo do mangá. Pode ser sim que os Goblins venham da Lua, tá? Eu não vou dar spoiler. Vão ter que esperar chegar nessa parte. Mas é plausível. De repente a gente começa a fazer umas teorias depois que o anime acabar. Se vocês curtirem, a gente continua com o mangá falando um pouquinho disso. Da onde vem os Goblins. E nesse diálogo você vê realmente o quanto o Goblin Slayer. Ele é deslocado. Ele tem alguma coisa quebrada. Ele é um cara meio incompreensível. Não sabe lidar com as pessoas. Ele só pensa em Goblins. O pessoal fala que ele é um personagem muito clichê. Ah, aquele cara que não conversa nem nada. Por isso você levar um pouquinho ao lado mais psicológico. É um personagem bem interessante a forma como ele age. Porque ele não quer saber de ajudar ninguém. Ele não pensa em mais nada a não ser matar Goblins. Então é bem legal a forma que vem se desenvolvendo. Como ele vai lidar com esses novos amigos. Esses novos companheiros na sua empreitada. O anime termina ali com eles chegando na Dungeon. Onde eles vão invadir com a Elfa. Mostrando um pouquinho das suas habilidades. Uma flecha só. Ela conseguir atingir dois Goblins que estão de guarda. Mais um lobo. Então foi bem legal esse episódio. Porque deu para ver aí mais ou menos para onde caminha o Goblins Lair. Para um jogo dos deuses. O tabuleiro está montado. Os personagens estão fixados. Quem vai fazer esse movimento. Quem vai tirar o maior acerto. É isso aí. Estou ansioso pelo próximo episódio. Porque vai ser bem legal. Aquele pergaminho vai ser utilizado. E galera, quando vocês verem o poder daquilo. Vocês vão curtir. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam desse episódio Goblins Lair. E mais. Vocês acham justo comparar Goblins Lair com Berserk. Essa galera não tem noção mesmo. Deixem nos comentários aí o que vocês acham. Se você ainda não votou no Troféu Manga aqui. Volta. Vou deixar o link aqui na descrição. Rapidinho. 30 segundos. É isso aí. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Tchau. Tchau.